Ai, ai, gente, uma amiga comentou comigo, Vera, Mato Grosso do Sul, gente, todo o Brasil inteiro, que saia exterior, ai, ai, good morning, é, vamos lá, uma amiga comentou que eu deveria fazer desfile dos meus adesivos, de fato, meus adesivos eu pego e já deixo ele organizado pra botar fora, e quando eu faço, eu faço eles praticamente repetidos, né? Então, aqui eu consigo mostrar pra vocês o que é essa repetição, tá vendo aqui? Agora eu tô na mistura do marrom com black grape, tá? Que é essa tinta aqui, que vocês podem estar adquirindo aí, procuram em algum lugar, senão vocês pegam marrom escuro, pegam vinho, botam preto, fazer essa mistura legal aqui. Então, aqui tem vários modelos que eu poderia estar ensinando a vocês, né? Mas eu vou ensinar rosa fácil e rápido, rapidinho, rapidinho. Olha que lindo, gente, esse aqui, tá? Então, eu pego, faço assim, ó, gente. Na maioria das vezes, eu tô, é, correndo, pintando, fazendo um monte, pra poder vender, né? Ah, Adriana, quanto que você vende? Gente, vinte reais, eu gostaria de vender tudo a vinte reais, mas eu prefiro vender atacado. E se meu atacado tiver que sair a cinco reais cada cartela dessa, eu vendo, tá? Digamos que aqui eu tenho quatro cartelas. Tem cinco, vinte e cinco reais. Olha, gente, posso dizer pra vocês que tem dia que a gente não tem um tostão. E se a pessoa vem aqui e fala, ah, Adriana, me vende essas cartelas aí, a cinco reais. E eu vendo pra elas lá, cem cartelas. Cem cartelas, cinco reais, dá muito dinheiro, tá? A verdade é essa. Aí eu vou estar ganhando um dinheirão, né? Mas não é bem assim que funciona. Então, vamos colocar em cima de dez cartelas, pra vocês não sonharem muito alto, tá? Dez cartelas, cinco reais, dá cinquenta reais. Dá pra alguma coisa, não é? Mas não é assim que eu faço também. Eu vario. Pra loja, ou pras minhas revendedoras queridas que estão aí correndo atrás de dinheiro, eu faço um preço bem em conta. Mas quando eu vendo um assim, gente, tá? Eu anuncio a vinte reais, algumas pessoas compram, outras compram a doze, tá? Ah, Adriana, eu não entendi nada. Então, vai estudar sobre vendas, que aí você vai entender qual é a lógica, tá? Aqui, nós vamos fazer um modelo super show, tá? Vocês vão amar. Vocês vão ficar impressionados com o modelo que nós vamos fazer aqui. Vou pegar aqui o meu pincel. Ele está esgotado, destruído, estrangulado, mas tá trabalhando. Então, eu vou ensinar pra vocês aqui, ó. Sempre na bandejinha. Eu mudei minha bandejinha pra poder ensinar pra vocês a bandejinha. Quem tá começando aí na área de adesivos de unha, pensando em ganhar dinheiro fazendo adesivos de unha, mas não sabe por onde começar, eu tenho um curso com adesivos de unha na pasta L, tá bom? E aí, você vai pagar ali duzentos reais parcelado pela Hotmart, tá? E vai sair preparada pra vender. É a técnica de produção e comercialização da Adriana Matiz, tá? Adesivos de unha. Então, olha isso aqui, gente, que prático. Vou pra... Ah, meu Deus, esqueci que tinha que esperar secar. Então, vou fazer assim, ó. Vou fazer aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui desse ladinho. Tá? Ó. Meu pincel tá todo estranguladinho. Já separei outro pra começar o trabalho. Mas já dá pra trabalhar. Olha, gente. Não tem muito segredo. É isso que vocês estão vendo aí, tá? Agora, eu vou falar como se eu estivesse ensinando técnicas de desenho. Ó. Meio. Vem aqui, ó. E agora a gente vai... Dá pra ouvir eu engolindo, né? Porque eu fico com a cabeça em cima do microfone. E vem pra cá. Isso, gente. Vocês fazem rapidinho. Não vou repassar aqui, não. Só vamos esperar secar. Nisso que a gente tá esperando secar, eu vou fazer umas folhinhas aqui, tá? Achar que eu vou precisar de fazer folhinha. Então, eu vou fazer uma folha bonitinha. Enquanto a gente espera secar. Gente, esse modelo de flor de rosa, eu achei ele dentro das técnicas com a pente de rosas. Eu montei esse aqui. Então, vocês podem se sentir especiais, tá? Vocês vão aprender que fazer uma rosa rápida e prática. Parece que esse aqui ficou monstrão, esse aqui monstrinho, né? Mas vai ficar desse jeito. Diferença pouca. Vamos fazer folha. Vou virar assim pra ficar mais fácil pra vocês verem. Não precisa nem dar duas de mãos. Monstrinho, monstrão. Ai, que bobeira. Vocês ficam assim também? Começou no carrozinho de vocês? Ó. Duas folhas. Perfeito. Perfeito. Meu pincel filete, ele é muito filete, tá? Mas eu posso fazer uma coisa aqui, que vira e mexe eu faço, tá? Vira e mexe eu faço um pincel filete. Que é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tinta dourada. Geralmente, na bonejinha de matizar de vocês, sempre tem lá a tinta branca. Ela não pode estar poluída, né? Se ela estiver poluída, vocês pegam da tampa. Vamos fazer aqui uma coisa bem legal. Quando a gente aprende o básico de desenho, em unhas, tá? A gente aprende a fazer margarijinha com pincel. Eu mesma aprendi a fazer com pincel. Tá? Fui lá, quando eu nem sonhava, nem sonhava, fazer adesivo de unha. Minha filha era neném. Fui lá aprender, porque minha mãe ficava xingando meus desenhos. E a gente quer agradar a mãe. E eu queria fazer uns desenhos pra ela. Então, fui lá aprender. Virei sem dificuldade, né, gente? Tão gostando do modelinho? Tão se animando? Então, vá lá. Deixe o seu like. Você quer aprender um modelinho novo? Tem um modelinho novo, gente. Maravilhoso que eu... Eu fico olhando os modelos e fico me inspirando, fazendo o meu mais prático. Esse aqui é o prático. Esse aqui já tá pronto, praticamente, né, gente? Então, se vocês querem continuar acompanhando aí o canal da Adriana Matias. Primeiro, você se inscreva, tá bom? Pra ser membro, pra que o canal não morra, você pode começar com a mera contribuição de cinco reais. Mensais. E aí, eu dou o privilégio da pessoa entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? Que fica na descrição. Pra perguntar, tirar dúvida. Pedir pra fazer um vídeo, tipo... Ai, Adriana, eu queria saber e fazer isso aqui. Você ensina? Porque, gente, o talento que eu tenho... É de fazer com que as coisas fiquem mais fáceis. Foi um talento que Deus me deu, tá? Então, é o que eu posso fazer... Por vocês. Pra quem é membro. Eu tava com uma técnica de produção um tempo atrás aí. Eu pegava uma cor... Ai! Pessoal, gente, a bagunceira. Eu pegava uma flor, uma cor... E vinha fazendo três pás de desenhos. A cartela era com seis. E depois, eu colocava três intermediárias. A cartela tava pronta. Tá? Gente, não tem coisa mais prática que isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar. Acho que eu vou pegar pedrinha. Aqui, já achei que eu vou pegar pedrinha. Ó. Esse aqui, eu já vou botar pedrinha. Com o mesmo pincel, tá? Eu vou fazer agora uma mistura. Gente, não tem dificuldade, tá? Pode ser no mesmo lugar de matizar. E se vocês tiverem dificuldade, faz igual eu ensinei da outra vez. Ó. Eu faço... Vou pegar aqui. Vou pegar o branco. E vou fazer aqui, ó. Vocês perceberam que o branco ficou meio que marrom? Ah, mas eu não tenho dificuldade de fazer isso. A grana, a covaria, coisa, aquilo. Dentro, vocês podem simplesmente mudar. Quando vocês forem fazer a parte de dentro. De qualquer modelo de flor. Vocês pegam... Vocês perceberam que eu estrago o pincel, né? Vocês pegam... Vocês podem pegar... E botar só o branco. E matizar a cor de dentro com o branco. Tem que matizar. Perceberam que o branco deixou de ser branco? Ficou um pouquinho mais puxado para o black grip, mas claro. Não é o que eu quero fazer aqui, mas eu vou mostrar para vocês que funciona. Que é mais rápido e prático e funciona. Olha aqui, ó. Vou vir aqui. Funciona. Posso até terminar o modelo logo. Não tá puxado para o branco? Vou acender fazendo assim, ó. E vem aqui, ó. Pronto. Mas não é o que eu quero. Eu quero aquela cor lá, tá? Então, vamos voltar. E vamos fazer aqui, ó. Black Gleip. Marrom. Minha bandeja já tá com mais de uma hora com aguinha. Então, ela tá secando. Então, dá uma certa dificuldade. Eu quero assim, ó. Marronzinho claro. Então, eu vou voltar para essa rosa linda que tá um bebê, tá uma tchutchuca. Mas vou mudar ela, tá? O charme, gente, é deixar... No meu caso aqui, o que eu tô ensinando para vocês... É deixar a berola marrom lá, tá? 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 A berolinha de fora, esse é o charme. A gente fala pra mim que não fica charmoso demais esse modelo. Eu tava cansada das cores das minhas tintas. E aí, eu falei, pô, mas eu não vou comprar mais cor de tinta. Não vou. Se eu for lá no chave pra comprar cor de tinta, vai pra mais de cem reais, gente. E aí, a gente nem usa tubo. A gente fica vendo umas cores de tinta das meninas que é igual, cara. Aí, eu falei assim, vou mudar minha técnica de pintura. Pronto. Aí, mudei minha técnica de pintura. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz, ó. Por que que eu queria comprar mais tinta. Deixa assim, tá? Ó. Eu gosto de fazer desse jeito. Eu gosto de fazer desse jeito. Conforme eu vou pegando cores, eu também vou pegando e fazendo umas com cores alternadas. Quando eu olhei, eu pensei, ih, meu Deus, já gastei minhas cores todas. Então, digamos, eu amo magenta. Amo azul. Não diferencio azul claro do azul escuro, mas tem diferença. Tem uns azuis lindos por aí, meninas, que eu vejo na escritura das meninas. Aí, eu tenho vermelho. Dois tipos de vermelho. Tá? Esse aqui. Esse aqui que eu já mostrei pra vocês. Aí, digamos que eu tive que repetir o azul, porque aqui são dezesseis pares. Tem lilás, tem o coral, tem o verde, tem o marrom. Ah, o amarelo. Aí, você fala, Adriana, não é o suficiente? É. Se eu tivesse feito dois pares, que eu não fiz. Eu queria botar um de cada cor. E aí, eu olhei e falei, pô, tá faltando cor no meu acervo, cara. Talvez um outro tipo de verde. Talvez um outro tipo de marrom. Aí, eu peguei e fui mudando a minha técnica de pintura, aonde eu acrescentei. Eu acho que eu já mostrei pra vocês, se não, tá? Esse tipo de vermelho é o black grape dentro. Esse tipo de coral é o black grape dentro, tá? Esse marrom aqui, ó. Esse marrom aqui é diferente desse marrom, só porque eu botei o black grape dentro. E todas as cores que tem aqui, se eu usar o black grape... Gente, black é preto, o grape é uva, tá? Uva negra. Então, um vinho escuro, se você tem uma cor vinho, bota uma cor preta pigmentando. E vocês vão fazer. Então, eu consegui aqui preencher minha cartela. Fechando. Consegui preencher minha cartela. E aqui, agora, eu tenho, ó, quatro. Que eu vou finalizar rapidinho. Então, vocês percebam assim. Ah, pô. Adriana, gente, faz a conta. Aí, ó, a Adriana começa a ficar nervosa. Tá? Eu fico nervosa, gente. Quando vocês reclamam que adesivo de unha tá muito barato. Tá? E tá assim, gente. Mas reclamar não leva a lugar nenhum. A gente quer vender. Então, olha isso. Eu vou lá e faço meu cartelão rapidinho, digamos. Ó, numa semana. Fiz 100 cartelão. Né? 300 cartelas. Cartelão eu faço mais rápido, eu tenho prática. E ainda mais quando eu faço o Implementation Society, né? Aí, tá bom. Fiz 100 cartelões. Se eu fiz... Ai, meu Deus. 10 cartelões e vendi a 5 reais. Deu 50 reais? Eu não vou responder, não. Vou deixar você responder aí, tá? Quanto que sai 100 cartelões a 5 reais? E você vendendo pra uma loja. Cartelão que a pessoa olha e diz, não tem como dizer não. Eu quero isso aí pra mim. Tem que pensar com uma mente grande. Não pode ter uma mente pequena, gente. Há muito tempo atrás, eu falava que a gente tem que pensar como os chineses. Aí, depois de ler livros financeiros, tá? Eu comecei a perceber que não é isso, não. É a questão de você raciocinar como uma fábrica grande. Embora você não seja, você consegue. Gente, eu misturei marrom com branco. Você consegue, sim, faturar um dinheiro. Mas você também tem que saber vender, tá? Ah, tá. Ah, quando eu ofereço meus adesivos ali, é como se oferecesse assim. Digamos que eu fosse vender preço de custo, seria 7,50. 7,50. Porque são três cartelas dentro de uma, né? No atacado, 2,50. Cada uma, 7,50. Só que o lojista chora. E você tem que ter a sua margem de desconto. Ou eu consigo vender a 7 reais, eu consigo vender a 6 reais. Aí, agora eu te falo pra você. Ah, Adriana, mas você falou que tu vende pra uma amiga e vende a 5. Vende até a 4. Se é pra comprar o pão dela, se é pra comprar o leite da filha dela, ela pode pegar. Ah, mas ela vai pegar e vai vender a 20. Ela pode pegar e vender a 20. Mas ela também pode pegar e vender a 10. Ela pode pegar e vender a 6. Mas o pão da filha dela não vai faltar. O leite não vai faltar. A frutinha não vai faltar. Entenderam? Então, ó. Tô finalizando. Pego aqui. Simulo uma rosa. E simulo uma rosa. E quem gostou, tá? Eu quero ouvir aí... O que vocês acharam desse modelo rápido e prático de fazer rosinha. Eu poderia botar aqui uma margarida marrom. Só que eu tenho certeza que eu não vou achar. Inclusive, eu tô lembrando que ontem... Ai, senhor. Eu deixei cair o meu negócio de fazer joinha de unha. Pronto. Achei. Eu deixei cair. Tá no final aqui. Às vezes eu paro, gente. Faço joinha de unha simples. Faço 100 joinhas de unha. Acho que em duas horas. Joinhas de unha, tipo o cantinho. Vou ensinar pra vocês de novo. Tá saindo bem a beça aqui. 100 em uma hora. 100 em uma hora. Vende 1 real cada uma, gente. Vão parar de ganança. Vende 1 real cada uma. Não peça aí. Tem que pedir. E aí... Tu pega 100 reais de trabalho. Né? E não é sempre que o negócio tá bom pro nosso lado. As pessoas agora estão gostando mais de usar. As joias de unha de cantinho. Então, vamos fazer. Não gosto de colocar caviar. Sempre falo isso pra vocês, né? Aqui é um motivo delicado. Eu poderia pegar e fazer assim, ó. Pera aí rapidinho. Continuaria delicado, né? Mas eu não vou fazer aqui, não. Aqui eu vou botar só a pedrinha pequena. Tem um montão caindo aqui na mesa. Eu já deixo jogada na mesa. Pra poder ficar mais fácil na hora de pegar e fazer minhas... Minhas decorações. Então, olha aqui, ó. Então, o vídeo já tá acabando. Então, quem não for inscrito no vídeo... Meu nome é Adriana Matias. Tenho aí já quase 12 anos trabalhando na área. Amo essa área. Né? Eu sempre falo assim... Eu tô virando filósofa. Acho que é a idade. Tô ficando veinha. Eu sempre falo assim... A cada flor que eu pinto... É menos uma lágrima que cai no meu rosto. E faz bem. Acho que Deus sabe o que faz. Contemplar o belo faz bem pra gente. Então, gente... No kit de pedraria... Essa pedrinha aí vai a balde. Eu comprei pra vocês. Eu comprei o saco fechado. Não foi barato, não. Eu não comprei aquele saquinho... Com 1.444. Eu comprei. Foi um sacão. Pra poder tá mandando pra vocês. Ó. Joia de luxo. Quem gostou, deixa o like. E escreve aí nos comentários. Se vocês gostaram. E de quebra... Vocês já pegaram aqui... Um pedacinho do curso de rosas. Que isso aqui... É o básico do básico. E eu ensino só no final. Em micro rosas. Tá? No curso de rosas... Vocês aprendem pra mais de 10 modelos. Com 3 tipos de técnicas. Tá bom? Aprender a fazer vários tipos de rosas. Pra vender. E as meninas amam. Olha... Eu tô tão apaixonada... Que eu tô olhando pela tela... E não tô querendo desligar. Vocês querem terminar de fazer... Essa cartela comigo? Hum? Então, se vocês querem... Deixe escrito aí embaixo. Eu quero. E pra quem quer comprar adesivo de unha para revender... Quanto que eu tenho que comprar, Adriana? Ó, adesivo de unha pra revenda... Pra vocês do YouTube... Tá 2,50. Quanto que eu tenho que comprar pra revender, Adriana? 30. No mínimo. Sabe por quê? 30. A pessoa pega... Escolhe 3, 4. Se você compra 10... A pessoa escolhe 1. Se você levar 100 adesivos... Pra pessoa escolher... Ela vai escolher 10... Aí você vendendo a 5 reais... Você já pega ali, ó... O seu valor. Tá? Então, eu tô falando... E nem deixando aqui o modelinho pra vocês verem. Então, entenda... Aqui no YouTube... Eu já estou mudando a minha modalidade de trabalho. Tá? Eu estou focalizando em você. Que gosta de adesivo de unha. Quer revender na sua cidade. Até produz, mas não dá conta. Então, você pode estar comprando... E acrescentando aí... Junto com os adesivos de vocês também. E revendendo. Adriana, dá pra eu tirar conta vendendo adesivo de unha? Meninas, não dá pra tirar muito. Eu tava fazendo até conta com a minha amiga. Eu falei com ela assim... Olha, eu produzindo meus adesivos de unha... Na tranquilidade... 800 adesivos de unha... Dá 2 mil reais por mês. Tá? Então, digamos que você... Bote a meta de vender 100 cartelas por mês. Tá? 100 cartelas por mês. Só. E comprando aí... Pagando 250 mais frete. Você vai faturar 250 reais. Ah, Adriana, mas isso é muito pouco. Eu preciso sustentar a minha família... Vendendo adesivos de unha. Então, você vai comprar 400 cartelas. Vai comprar 400 cartelas de adesivos de unha. Tá bom? E vai colocar a meta de vender 100 cartelas por semana. Pra estar tirando mil reais. Lembrando que... Não dá trabalho. Você vai deixar na mão da sua cliente lá... 30 cartelas pra ela escolher. E quando voltar, você vai pegar a sua cartela... E o dinheiro da compra. Tá? Ontem, conversando com a menina no ônibus. Ela falou... Adriana, eu sou caixa de mercado e ganho 1.412. Com desconto, menos. Então, gente... 400 cartelas por mês. Cheirar mil reais. Sem precisar... Tá vinculado a um trabalho que te impede de tomar conta dos seus filhos. Sendo um acréscimo na renda. Que tu vai fazer outra coisa pra ganhar dinheiro também. Tipo, fazer unha. Tá? É muito bom. Então, eu espero vocês no WhatsApp. Pra comprar cartelinha de vocês. Pra estar experimentando venda aí. Na cidade de vocês. Cidade boa pra vender adesivo de unha. É aquela cidade... Onde tem um monte de gente vendendo adesivo de unha. Por incrível que pareça. Que você não tem que convencer a pessoa. E ensinar ela o que é adesivo. Ela já sabe. Tu só oferece. Ela olha o modelo. E compra. Né? Quanto tempo vocês acham que eu vou demorar pra vender esse modelinho aqui? Escrevam nos comentários. Beijinho. E até a próxima. Agora eu vou pintar as minhas cartelas.